Fala galera, aqui está o professor de história de vocês, que vocês sentem tanta falta, né? E aí estamos agora nessa nova adaptação, novo sistema de aula, um novo modo da gente passar o ensino para vocês. E aí vamos nessa aula dar uma revisada de tudo o que vimos, desde o início do ano até a nossa última aula, tá bom? E aí eu recomendo a vocês, espero que vocês peguem o livro de vocês para que a gente possa acompanhar toda a trajetória, desde o primeiro assunto até o último, e aí eu vou iniciar e eu recomendo a vocês isso. Se vocês querem também pesquisar, se quiserem também, mandem dúvidas, mandem quem votar aí, a escola vai estar disposta por vocês, e a gente vai estar dando a melhor assistência possível, beleza? E aí peguem o livro de vocês e aí vamos falar, relembrar o assunto de sociedade feudal. Vamos entender um pouco como funcionava o sistema na Idade Média, ali na Europa, mais ou menos, e aí vamos entender como é o modo de vida deles, o que é o feudo, o que é um burro, quem são os burgueses, né? E aí a gente vai entender um pouco desse assunto aqui nessa aula, beleza? E aí vamos iniciar o assunto falando sobre sociedade feudal. A sociedade feudal naquela época era predominante na Europa, onde as pessoas poderiam plantar, colher e criar animais. Essa era a forma de vida deles naquela época. E aí cada pessoa tinha seu pedaço de terra, logo ele poderia considerar aquilo ali um feudo, chamado de feudo, um pedaço de terra dele, plantar uma colher e comercializar os seus produtos, tá? E aí a vida no campo naquela época era muito predominante. As pessoas sobreviviam apenas no trabalho no campo, não existiam outros trabalhos, né? Naquela época era muito forte a questão do seu sobrevivor, você era camponês, ou você não fosse nobre, ou não fosse da igreja, ou você era camponês, ou você era guerreiro, você era um soldado, né? Em relação também a pirâmide social, a pirâmide social daquela época, acima de tudo estava o nobre, em segundo lugar estavam os membros da igreja, e a igreja teve uma influência muito forte naquela época, tá? E aí era uma sociedade totalmente religiosa, altamente mística, religiosa, acreditava em tudo que as autoridades clericais falavam, e aí, como não existia a questão do alfabetismo, tudo o que eles falavam era praticamente ilês, porque quem eram donos do letrado naquela época era apenas a igreja e alguns nobres, tá? E aí era nessa época que eles sobreviviam. E aí, com o passar dos anos, os feudos foram crescendo, as propriedades foram crescendo, e aí existiam pessoas que tinham grandes pedaços de terra e outros pequenos, e os grandes pedaços de terra eram as maiores produções, ou seja, quanto maior a produção, mais pessoas para trabalhar e mais lucro para quem é o dono daquela terra. E com o passar dos anos, com o crescimento, surgiu um cara chamado Burgo, e aí o Burgo, ele agora vai ser o dono dessa terra, ele vai ser o cara que comanda tudo naquele ambiente. E com o passar dos anos, vai ser a maior, como posso dizer, os burgos são os seus maiores detentores da economia na Idade Média. E aí, essa é a nossa primeira parte, surgimento, vocês entenderem um pouco do que é o feudalismo, entenderem um pouco de quem são os burgos, e aí vai chegar agora o renascimento comercial e urbano. Por que renascimento? O renascimento vem de nascer de novo, de novo, nascer novamente, tá? E aí, agora vai vir o renascimento comercial, porque agora, com o crescimento dos burgos, agora vai começar a ter uma série de coisas que vão afetar a sociedade. Em que sentido? Todo mundo que trabalhava para ele mesmo, agora eles vão começar a procurar os burgueses. Por que? Os burgueses, eles têm grandes condições financeiras, e aí, no decorrer que fosse crescendo, eles conseguiam ter uma estrutura própria. E que estrutura é essa, professor? E aí, é o seguinte, os burgueses, eles tinham grandes terras, eles tinham as grandes terras, e aí, geralmente, aconteciam invasões, e aí ele perdeu grande parte dos seus produtos. Sendo que, ele teve a brilhante ideia, que ele construiu uma fortificação ao lado dessas plantações. E aí, o camponês, para trabalhar para o burguês, ele tinha que morar dentro dessas fortificações. E aí, ele ficava protegido de ataques, ficava protegido de invasão, porém, ele tinha que pagar alguns tributos ao senhor burgueses. E é chamado senhor feudal. E aí, vão passando os anos, e a ideia do feudo vai crescendo, a ideia do comércio, a ideia do trabalho vai crescendo, as pessoas começam a migrar de fora de outros países, para vir, para trabalhar nos lugares, nos feudos, nas grandes fortificações onde são guardadas, esses grandes terras de terra, que fazem com que as pessoas trabalhem na agricultura. E aí, com o passar dos anos, chega o apogeu, o feudalismo, onde grande parte das pessoas estão empregadas, e aí, começa uma grande leva de migração, onde as pessoas vão começar a migrar. E aí, na Europa, vai começar a haver um excedente de pessoas. O que é um excedente de pessoas? Ele comporta um número X de pessoas, sendo que, vão começar com mais pessoas, pensando que, é tipo, a ideia de que a pessoa que está desempregada, vai correr atrás de um lugar onde é mais envolvido, para ter conseguido emprego, seu modo de vida. sempre que vai chegar a um certo ponto, que as pessoas vão migrar para as cidades feudais, as cidades medievais, e não vai haver mais vagas para eles. A gente vê muito isso na sociedade, a pessoa que busca emprego, vai em busca de um lugar, onde tem mais emprego, ela chega lá, não tem vaga. O que aconteceu com isso? E aí, muitas pessoas começaram a ser rejeitadas. E aí, qual foi o renascimento comercial e urbano, agora que a gente vai falar? As pessoas antes só sobreviveram no campo, e a criação de animais. Logo, a venda sedente, logo quando eles já poderiam trabalhar mais nessas áreas, eles agora vão inventar novas modas, novos modos de sobrevivência. Eles agora vão trabalhar, independente do artesanato. O artesanato agora, vai ser esse novo meio de trabalho, o artesanato vai ser essa inovação, no comércio medieval, o artesanato vai ser a fonte de renda de muitos trabalhadores, imigrantes, que não conseguiam o trabalho no campo, e agora eles vão conseguir um novo meio de trabalho com o artesanato. E aí, inúmeras eram as formas de trabalho. Eles tinham muitos sapateiros, tecelões, pessoas que faziam roupas, tudo. Isso começou a ser muito forte no comércio medieval. E aí, a economia, na Idade Média, cresce. O emprego está em alta, a economia está em alta, a Idade Média chega a um grande crescimento, onde se começa, também, a questão da importação, de exportação, eles começam a trazer produtos de fora, eles começam a vender seus produtos para outras pessoas, e a economia vai lá para cima. porém, ocorre uma crise. Mas, professor, o que pode acontecer em uma sociedade que está tão bem? E aí, chega o inesperado, a chamada peste negra. A peste negra, ela foi a principal causa da queda do comércio, de tudo relacionado à sociedade, economia, política, todas as áreas, todos os setores da sociedade foram afetados por essa doença. A peste negra, ela até hoje é considerada a maior varredura de seres humanos mortos, milhões e milhões de seres humanos foram mortos naquela época por causa da peste negra. A peste negra, ela é originária da pulga que há no rato, e aí, naquela época, como não havia higiene, na Idade Média, não existe saneamento básico, essa questão que a gente conhece hoje diz o outro, tudo isso não existia, ou seja, todos os ambientes que eles frequentavam não existiam no antirigiene, eles faziam suas necessidades, não existiam em lugar específico, eles apenas colocavam em locais e jogavam no lado de fora, era bem complicada a situação. E aí, era normal demais a convivência com os ratos naquela época, e também a questão do chão, eles não tinham dormido, não tinham lugar confortável, só a nobreza, Deus o apoia disso à igreja, mas 95% da população naquela época era profondês, ou seja, a grande maioria sofreia com isso, enfim, todo o ambiente era propício para que houvesse o acúmulo de doenças, e aí a peste negra chegou com a taxa de mortalidade altíssima, e fez com que grande parte da população da Europa sofreça, e muitos, muitos morres, e aí, vai entrar também a questão da influência da igreja, a igreja vai dizer que era um pecado, que era um castigo de Deus, porque o corpo estava pecando demais, sendo que os membros da igreja estavam pegando a peste, e aí as pessoas começaram a questionar a igreja indiretamente, mas aí já passou para outro vídeo, e aí, o que acontece, a igreja começa a questionar toda essa confusão que havia em meio a essa doença, e aí, muitas pessoas começaram a morrer, muitas pessoas começaram a questionar o que a igreja falava, o que a igreja era praticamente, naquela época, como ninguém sabia ler, escrever nem nada, o que o Papa falava era a voz de Deus, enfim, e aí, há essa crise, na Idade Média, por longos anos, logo no fim, as revoltas camponesas, o que foi que aconteceu, um monte de gente correu, certo, estava todo mundo sem dinheiro, sem emprego, e aí, o que acontece, o imposto vai lá para cima, começa a vir uma exploração do lado dos nobres, os nobres cobrando altíssimos impostos, e a igreja também, lembrando que a igreja também cobrava impostos, e aí, começa a vir uma revolta, toda a população começa a ficar insatisfeita com os nobres, e aí, isso tudo vai culminar para o início de uma nova época, chamado Renascimento Cultural, e aí, o Renascimento Cultural, ele agora vai trazer uma nova concepção, uma nova ideia na cultura do meio da Idade Média, por quê? a Idade Média, o contexto social da Idade Média, era muito fixado nas ideias religiosas, onde Deus era o centro em todas as coisas, o Divino poderia responder todos os questionamentos feitos pelo povo, e aí, o que vai acontecer? com o Renascimento Cultural, as pessoas, como eu disse a vocês, as pessoas começaram a questionar práticas da igreja, que eles falavam, mas não acontecia, e aí, vai chegar agora a nova época, chamada de Antropocentrismo, o homem agora do centro, são antropos no nome grego, vem de homem, centristos, homem do centro, e aí, eles vão tirar o Teos, que é o Deus, do centro, e vão colocar o homem, ele é da razão, ele é do estudo, vários intelectuais vão começar a questionar a forma de governo do rei e também da igreja, e aí, vários estudos começam a ser elaborados, os estudos científicos, que agora eles vão começar a pesquisar acerca do corpo humano, acerca do pensamento, acerca do tudo isso, e Galileu Galileu vai ser o principal nome dessa época, desse novo, dessa nova concepção acerca do, dos estudos científicos, e aí, o que vai acontecer? Também vai haver influência na literatura, os livros, os desenhos, a questão da arte, também vai entrar no teatro, porque naquela época, pessoal, o que aconteceu? Quando ninguém sabia ler, escrever, muitos artistas expressavam sua opinião através das artes, o teatro é muito tranquilo, e aí, eles, através do teatro, simulavam o que aconteceu no preço social, o que eles queriam passar, e aí, há também mudança na questão das artes, na literatura, na questão do pensamento, tudo isso, e o principal nome das artes que vai ter saído, com isso, é chamado William Shakespeare, esse cara vai ser um grande mentor acerca das mudanças que acontecem na Idade Média no Renascimento Cultural. Beleza? Até então, isso aí, vamos ensaio esse assunto aqui, paramos, e a gente escuta a última aula, e aí, próxima aula, a gente vai dar continuidade aos próximos assuntos. Então, fiquem ligados aí, pesquise acerca dos assuntos, olhem no livro o próximo assunto, já vão pesquisando aí, vídeos, documentários, tudo isso, é muito importante para que vocês possam estar ligados no que eu for falar, para reforçar, porque, quanto mais o seu instituto, melhor, porque nem sempre o que eu vou falar que vocês podem ter alguma dúvida, e vocês podem tirar aí mesmo a internet. Mas, enfim, sigam o que eu estou dizendo, sigam esse caminho que vocês vão se dar bem. Beleza? Deus abençoe vocês, dúvidas, falem com a nossa direção que a gente está à disposição. E vocês?